Olá, começando o nosso Aparecida Interessa ao Brasil, trazendo informações sobre as notícias de Aparecida e de toda a Igreja. Ajude a TV de Nossa Senhora a evangelizar e a chegar nos corações de fiéis de todo o Brasil por meio da família dos devotos. Ligue no 0300 210 1210 e venha fazer parte da nossa família. Você sabia que a sua paróquia ou comunidade pode ser notícia aqui no nosso programa? Envie sugestões em nosso e-mail aparecidainteressa.com.br A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul realiza em parceria com a CNBB o Congresso Teológico Internacional de Pastoral Urbana. Quem acompanha e traz informações para a gente é a Camila Moraes. Camila, boa tarde para você. Oi, Eduardo. Boa tarde para você e para todo mundo que está em casa acompanhando o Aparecida Interessa ao Brasil. Eu estou falando baixo assim porque nós estamos no momento de entrega do título de doutor honoris causa ao cardeal tolentino. Esse título é entregue para uma pessoa que se destacou no campo da arte, da educação, da cultura. É a mais alta honraria que uma universidade pode oferecer a alguém. Então, a gente está falando baixinho porque a gente está justamente no momento dessa cerimônia, dessa celebração aqui. Eu estou aqui com o Padre Janisson, que é o subsecretário adjunto de pastoral, também na organização do evento, em promoção, claro, da PUC e da CNBB. E ele que vai conversar conosco, Padre Janisson, é um privilégio a gente poder acompanhar uma celebração, uma cerimônia dessa, num evento tão grandioso como o Congresso. Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Aparecida. É, de fato, um momento em par, extraordinário, este Congresso Internacional de Pastora Urbana, onde temos procurado refletir sobre essa temática tão importante que é a evangelização nas grandes cidades hoje. E como grande personalidade, temos o cardeal José Tolentino Mendonça, que neste momento está recebendo o título de doutor honoris causa. Padre Janisson, como que vocês pensaram toda essa programação tão diversificada do Congresso? Então, temos uma equipe, uma comissão mista, com componentes da CNBB e de professores da PUC Rio Grande do Sul. Então, nós pensamos neste Congresso que pudesse, de fato, refletir temas importantes, detectar problemáticas atuais em relação à evangelização, aos grandes desafios, mas, ao mesmo tempo, o grande interesse busca de encontrarmos caminhos para anunciar sempre mais Jesus Cristo nas diversas realidades das nossas cidades. E o trabalho da pastoral é essencial para que a evangelização possa acontecer, né? Exatamente. Precisamos somar forças, nos unir, nos organizar, nos preparar bem para que esta realidade seja transformada e possamos, assim, formar, capacitar sempre mais os nossos cristãos para a missão, para o anúncio, para o testemunho. E amanhã tem uma outra presença confirmada aqui, que é do padre Carlos Gale, que tem uma influência muito grande, inclusive no documento de Aparecida. Exatamente. Temos um segundo assessor internacional, que é o padre Carlos Gale. Camila. Ele também é considerado o teólogo do Papa Francisco. Ele tem muita sintonia com o Papa Francisco, trabalham juntos, tem publicações sobre o tema da pastoral urbana, contribui em Aparecida. O livro dele foi publicado no Vaticano, pela editora do Vaticano. E, assim, ele dará uma contribuição muito importante para nós na reflexão sobre essa temática da pastoral urbana. Para a gente encerrar, qual o balanço que você faz até agora do evento, padre? Extremamente positivo, muito interesse, grande participação. Todos podem ver que o nosso auditório está lotado, né? Assessores excelentes, grandes conferências e sairemos daqui enriquecidos deste evento e contamos com as orações de todos que nos acompanham através da TV Aparecida. Padre Janisson, muito obrigada, viu, pela participação aqui. Obrigado a vocês pela presença, pela dedicação e o grande trabalho de evangelização que realiza a TV Aparecida. Obrigada, padre Janisson, então, que é o subsecretário adjunto de pastoral. Eu já vou devolver para o estúdio, mas antes eu gostaria de mostrar para vocês, então, um trechinho da fala do Cardel Tolentino, ao vivo, aqui, após receber o título, doutor Honoris Causa, pela PUC do Rio Grande do Sul, a Pontifícia Universidade de Porto Alegre. Vamos ouvir. Enquanto, os amigos, mesmo aqueles que têm a felicidade de encontrar-se diariamente, sabem que são linhas paralelas que se encontram no infinito. O Papa Francisco nos desafia a descobrir a amizade social. Eu vou voltar com você aí no estúdio, amanhã a gente tem mais informações direto aqui de Porto Alegre e eu quero destacar que o Cardel Tolentino, aliás, é um grande teólogo, é também um exímio poeta, um grande poeta, tem mais de dez obras publicadas e esse também é um dos motivos dele receber esse título, doutor Honoris Causa, pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu volto com você. Maravilha, Camila, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho aí, merecido o prêmio ao Cardeal Tolentino. Agora, né, você fica bem informado com as notícias do portal da CNBB. Quem traz as informações é a nossa amiga jornalista Larissa Carvalho. Larissa, uma boa tarde para você. Olá, Eduardo, boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Aparecido Interessa ao Brasil. O Supremo Tribunal Federal marcou para amanhã, quarta-feira, dia 6, a retomada do julgamento que discute se é crime o porte de drogas para consumo próprio. Diante disso, a CNBB reiterou, mais uma vez por meio de vídeo, posição contrária à descriminalização do uso de drogas no Brasil. No vídeo, o secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Repers, afirma que as drogas agravam a dependência química, escravidão que hoje alcança números alarmantes. Salienta ainda que o tráfico e o uso de drogas geram mortes, destroem os laços familiares, desestabilizam as relações sociais e incitam todo tipo de violência, ceifando a vida de muitos jovens. Vamos conferir o vídeo. A CNBB quer reiterar a sua posição contrária, pois considera que as drogas agravam a dependência química, escravidão que hoje alcança números alarmantes. Dentro do tema da campanha da fraternidade neste ano, a amizade social nos propõe a fraternidade como caminho para a realização pessoal e para a paz em todas as situações da vida. O tráfico e o uso de drogas geram mortes, destroem os laços familiares, desestabilizam as relações sociais e incitam todo tipo de violência, ceifando a vida de muitos jovens. Liberar o porte de drogas é uma crença enganosa que vai potencializar o consumo e a dependência, criando mais divisões e inimizades na contramão da cultura do encontro. Enfim, somos irmãos e irmãs e temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros e dizer não a tudo o que destrói a dignidade dos filhos e filhas de Deus. No portal da CNBB você também pode conferir matérias sobre a experiência da igreja no Brasil no enfrentamento ao uso de drogas e na recuperação de dependentes químicos. Acesse cnbb.org.br. E a assessoria de comunicação da CNBB abre nesta terça-feira, dia 5 de março, o credenciamento de jornalistas, profissionais e veículos de comunicação que vão trabalhar na cobertura da 61ª Assembleia Geral da Conferência, que acontece de 10 a 19 de abril, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Os jornalistas que se credenciaram previamente terão acesso à sala de coletiva e receberão diariamente avisos de pautas e detalhes e informações sobre a programação por meio de uma lista de transmissão no WhatsApp. Mais informações sobre o credenciamento estão no portal da CNBB, cnbb.org.br. Bom, Eduardo, eu fico por aqui. Até a próxima. Obrigado pelas informações, Larissa. A gente sempre muito bem informado com as notícias do portal da CNBB. Agora, mudando um pouquinho de assunto, neste fim de semana, acontece aqui em Aparecida a Romaria do Texto das Mulheres. E a gente tem um recado do administrador ecônomo do Santuário Nacional, o padre Fábio Evaristo Rezende Silva, especialmente para você, mulher do terço. Vamos ver. Olá para as nossas mulheres do terço, todas aquelas que estão aí nos seus grupos, rezando, todas aquelas que realizam esse trabalho tão bonito da oração. Venho convidá-las para vir participar da Romaria do Terço das Mulheres, que teremos aqui em Aparecida, agora dos dias 8 a 10 de março, aqui no Santuário Nacional. Vamos recordar as mulheres do terço, companheiras de Jesus na missão. Venha participar dessa 11ª Romaria do Terço das Mulheres. Ficou dado aí o convite do padre Fábio, afinal de contas, é muito importante essa participação, essa reunião de todas as mulheres do terço aqui no Santuário Nacional. Então aproveita e se inscreve também, porque é muito importante a inscrição para que fique tudo muito bem documentado. E a partir de amanhã até o dia 18 deste mês de março, às 19h, menos aos sábados e domingos, reze com a TV Aparecida, a Novena de São José na Basílica Histórica. Para você acompanhar, pode adquirir o e-book da Novena de São José 2024 pelo site editorasantuario.com.br e viver melhor esse momento bonito de espiritualidade. O programa de hoje vai ficando por aqui. E não se esqueça também de acompanhar a Santa Missa das 18 horas com seu livrinho Deus Conosco. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí